Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde para quem está assistindo a gente de novo. Eu estou aqui com a nossa batatinha Araná do nosso Nordeste e eu vou mostrar para vocês como ela é por dentro. Essa batata Araná é parente da Araruta. Ela é bem branquinha, também serve para fazer polvilho. Essa aqui está machucadinha, mas não vai se perder. Como vocês podem ver, ela é branca, lembra muito a Araruta. É uma delícia.